Caros democratas do Brasil, hoje eu preciso muito conversar com vocês. Eu vi que vocês assinaram uma cartinha em defesa da democracia e não faz tanto tempo assim. Eu vi também que apesar dessa carta não mencionar diretamente o presidente Bolsonaro, tudo nela servia para alertar contra um possível golpe vindo do presidente. Assinaram a carta alguns petistas também. Aqui nós já identificamos a primeira grande contradição. O receio que vocês demonstram acerca de um possível ataque bolsonarista às instituições se baseia em suposições, enquanto os petistas, esses sim já demonstraram que não respeitam a democracia. Foi no governo Lula que vimos o Mensalão, por exemplo, uma tentativa de comprar o Congresso para concentrar o poder todo num só partido. O PT afundou, ao lado do tirano Fidel Castro, o Foro de São Paulo em 1990, atuante até hoje, e tinha o intuito de resgatar na América Latina aquilo que se perdeu no leste europeu, ou seja, o comunismo, que é antidemocrático. Eles defendem até mesmo narco-guerrilhas, como as Farc, que sequestram inocentes na Colômbia. Lula até hoje é companheiro de ditadores como Daniel Ortega, da Nicarágua, que persegue cristãos, ou Nicolás Maduro, da Venezuela, para quem inclusive ele gravou vídeo de apoio, enquanto o socialista tirânico prendia dissidentes políticos e jogava sua milícia cubana em cima de jovens protestantes. Meu amigo Hélio Beltrão resumiu muito bem a situação. A irracionalidade é regra nas escolhas políticas e não tem mesmo muito jeito. No tema antidemocrático, o sujeito não vota no Bolsonaro por receio de que ele vá fazer o que nunca fez e que promete que não fará. E vota no Lula acreditando que não fará aquilo que já fez e garante que fará novamente. Ou seja, a tal cartinha que vocês assinaram cá entre nós não se sustenta por coerência de pé nem com um minuto apenas de reflexão. Eu não sei se vocês viram, mas o mesmo PT entrou agora com um pedido no TSE contra 34 contas nas redes sociais por uma suposta articulação criminosa de quadrilha para espalhar fake news, notícias falsas. O partido pede a censura dessas contas, a suspensão delas. Entre elas, nós temos a Revista Oeste, nós temos deputados eleitos com centenas de milhares de votos e também esse que vos fala. O meu crime é ser antipetista, nada mais. O que eu sou mesmo, de forma totalmente transparente, assumida e consciente. E também orgulhosa. Da quadrilha da qual eu faço teoricamente parte, eu sequer conheço todos os envolvidos. Prezados democratas, essa postura petista não desperta em vocês qualquer preocupação? Consideram isso compatível com a liberdade de expressão? Acham que o PT, se voltar à cena do crime, digo, se voltar ao poder, não vai usar esse aparato estatal para perseguir e calar os seus críticos? E é isso que vocês chamam de democracia? Vocês concordam com Lula quando ele diz que na Venezuela há excesso de democracia? A carta que assinaram, então, era para defender esta democracia no melhor estilo cubano? Eu sei que muitos de vocês não gostam de Bolsonaro ou até mesmo o odeiam. Mas eu tenho esperança de que ainda possam refletir de forma sincera sobre o que está acontecendo e concluir que o presidente, em que pese o seu jeito um tanto tosco às vezes, não atentou de fato contra a liberdade de expressão ou a nossa democracia. E o mesmo não pode ser dito sobre o PT, não é mesmo? Está no seu DNA esse autoritarismo nefasto, essa intolerância ao debate plural, civilizado. Vejam como o PT tratou Ciro Gomes por criticar Lula durante a campanha. Hoje, os tucanos e os petistas estão sob uma bandeira branca. Mas vocês sabem que isso não vai durar muito tempo, não é mesmo? Estimados democratas do Brasil, pensem bem nessas questões todas, pois com democracia não se brinca impunemente. As liberdades estão sempre a uma geração apenas de serem perdidas, como alertou Ronald Reagan. Eu sei que vocês não suportam Bolsonaro, querem se livrar dele, mas a que custo? Não basta colocar Alckmin como enfeite ao lado de Lula para transformar o petista num moderado que respeita a democracia ou, quiçá, o cristianismo? É como fantasiar um escorpião de um filhote de gatinho. O ferrão venenoso continua lá, apesar da aparência inofensiva. Vocês acham que vão votar em Lula e levar Meireles, Armínio, mas esquecem de Dirceu, de Boulos, além do próprio Lula, claro. Isso é muito perigoso. E sejamos honestos aqui. Não há nada, absolutamente nada, nessa conduta que possa remeter a uma defesa da democracia, como quer aí a turma da Natura. Acordem enquanto há tempo. Depois, pode ser tarde demais. Pode ser Venezuela no Brasil.